Se ele dava goxa em você, ele falou que você faz ronda no pico e quando tem mata é porque ninguém fala pra ele. Ô, Gugu, vai tomar banho, mano. Você vai cair nessa... Mano, é literalmente tipo assim, ó. Entrei no pico, tô aqui. Brota na hora. Vou lá sumo na boss, não tem ninguém passando perto, não tem ninguém, ninguém. Não tô procurado, não tô com hunt, não matei ninguém, não tem nada. Entrei. 15 segundos tá lá. Mano, aí cada um fala o que quiser, né, cara? Mas é safadeza, não tem. Verdade? Sei lá, já. Só sei que ovo de páscoa tá muito caro, mano. Cara, acho que faz... Cara, sem brincadeira, deve fazer uns 10 anos que eu não tô com ovo de páscoa, mano. O que você está vendo?